EY, how you did this one? Yeah, yeah, yeah Yo, yo, yo E ae, familia, bote, eu não dá bote Me faz apoio! Olhe o pé, vai ficar no trem 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 Viver o outro É que eu te bato com a rima E vou mostrando que tem o contexto Quando eu faço pistola e parceiro Eu vou rimando e não vai ter pretexto É que esse beat aqui da Recard E é por isso que eu gosto do seu fim Hoje na batalha não vai sem Recard Sua recaída vai ser perder pra mim Só que agora já faço barulho É Recard tipo Dereck E hoje eu te mato igual Dereck ali Porque eu tô em Guarulhos Você entende? É diferente Mano, é o beat da Recard Hoje eu te mato Hoje eu te mato e cê vai embora Eu no beat do Spike No beat do Spike que Spike Eu vou te mostrando que você não faz um verso No final das contas agora eu tô te batendo E é por isso que com a rima que eu me expresso Dereck é treto de fato E é por isso que cê não é esperto É que eu te bato Você é menino Não é Dereck de fato Cê é treto de feto Crepe de feto Pois eu sou fruto E eu tô no nascimento Cê não consegue Você prossegue Sabe que agora é sem discernimento Sério que quer citar os sons do Dereck? Agora sei se amarra É os sons do Dereck E hoje nós tamo em Guarulhos Te mato em barras e barras É por isso que com a rima sem espirra São barras e barras Berros e berros Pra embora minha quebrada Tá de birras e birras Não tô entendendo Eu tô te batendo Será que agora E mano esse que é o intuito Te matar na batalha é trepo de fato Quase um em cinco minutos Barras e barras e berros e berros Hoje o Tavim logo aqui te esburra Bate de frente e se borra se borra Porque essa doce rima burra e burra Quando eu não entendo Você quer essa multisilábica Pega porque eu faço a rima Menos um Minha rima é matemática Sua rima é matemática E é por isso que não é burra E não tem berro No fim das contas é com parça que eu me expresso E por isso na batalha tá tombando uma surra Nossa fiz a multe Rimano tá no multe Agora entendeu que Rimano cedeu caô Eu sou o burro do chueque A rima burra é sua derrota Será que ela já chegou? Será que ela já chegou? Não, não, não Eu vou te iniciar avante Se o assunto é chueque E a sua vitória tá tão, 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 tão distante Você entende? Hoje eu te mato mano Que onde você pega a minha viagem? Burro do chueque Então otário Já peguei sua passagem Vai embora de carruagem Oh Ninguém saiu de casa à toa mano Só quem não veio pra ser o peso da terra Levanta a mão aí Jogam o ponto por favor Levanta a mão Todos vocês Só quem veio aqui mano Pra não brincar com os 16 segundos eu preciso mano Levanta a mão Certo? Por favor Mon Dieu Cordino нак ranfond É Levanta a mão creations Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão ovelo Br Guillermo Oh! Aham! Puto no cabal e defente no fad. Ah! Mata esse cara no dedo! Puto no cabal e defente no fad. Ah! Mata esse cara no dedo! Iberoou! Oh! 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 Vai! 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 Vou bater bem arrumado o mic e eu não estou de brincadeira. Taca no mic no chão eu me sinto Rafa Moreira. Eu falei que é sua rima e que você é burro. Você achou é que quer ganhar de mim? Faz um erro. Oh! Burro! A Gui é muito louco. No verso cê é burro. Faz um Rafa Moreira. É o que no cuento é ter se arrombado quem é ser guarulense de qualquer jeito. Oh! Ué! Tá ligado mano que eu deixo no pé. Se eu fosse guarulense eu digo pra dizer. Eu ia representar a cidade mais do que você. Oh! Na verdade você ia trazer qualquer tipo de representatividade. Representa mais que eu e mano faço barulho. Então cola aí cada batalha underground de guarulhos. Oh! Não? Tá ligado mano? Na improvisação. Cê também não cola das da minha cidade. Agora cê caminha. Mas as duas estudante e eu que levei a folhinha. Oh! Trimpa a sua bunda. Bagulho é muito louco agora você se afunda. Por isso que você vai tomar um chute na bunda. Mas briga com a batalha que tem lá na barra funda. Oh! Como é que eu vou adivinhar? Eu não vou limpar a bunda. Eu vou falar pro adversário. Eu vou limpar a boca suja desse MC otário. Oh! Eu sou aqui só faz cagada. Será que cê entende? Então deixa eu dizer. Tô tipo sante. Qual que é merda que eu faço? Pagar cachê! Oh! Gostamos de favor ver o pessoal aqui. Tá bom. Tá bom. Tá bom. O verde tá gostosinho. Muito obrigado a todos que deu atenção certo. A casa tá cheia. Tá linda. Tá bonita. Olha o foco. Eu quero ouvir muito barulho. Pra quem gostou das invas do Otaviii. Oh! Tá bonito. Muito obrigado. Muito barulho. Pra quem gostou das invas do Otaviii. Oh! Mano, no grito tá dando Otaviii. MC quer mão. Quer puxar de novo. Tá na entretesa. Mano. Qual que é as ideias? Só pra confirmar. Só pra confirmar. Pra ela não voltar com peso na casa mano. É o seguinte. Levanta uma mão e segura. Uma mão e segura. Para o Otaviii certo? Otaviii. 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 Otaviii.